O governo promete uma atuação do subsídio do dólar atos ida para cada família e a território Timor-Larantoma. Mas, antes do subsídio do dólar atos ida e a âmbito de implementação em estado de emergência, a comunidade tem que recorrer para a série de suco ida e ida para o tratamento fixa-família. Mas, antes do processo de tratamento fixa-família, a autoridade local Balu aproveita tempo de realizar a cobrança ilegal para a comunidade e a atuação fixa-família. Por provedora de direitos humanos na justiça, Zezuinha Maria Freira Gomes, durante a PDHZ, a monitorização do processo de tratamento fixa-família ou de comunidade reta o subsídio do governo. E a monitorização da PDHZ identifica a autoridade local Balu a cobrança da comunidade R$ 60,00 lima nulo do dólar lima. Também, a PDHZ recomenda do Ministério Estatal a atuação de medidas realais para o ato do crime. A menino da PDHZ, a comunidade de R$ 60,00 lima nulo do dólar lima nulo do dólar lima nulo do dólar lima. Eu sou o Camea e o Carabao. Eu sou o Camea e o Conexua. Eu sou o Camea e o Vila Verde. Eu sou o Cunha. Eu sou o Conexua, o PDAJ, que é o Conexua e a monitorização e identifica autoridades comunitárias, que é o Conexua, o Conexua e a Aldeia, que é o Conexua, a cobrança, que é o tratamento de ficha de família. Em quantidade, várias. Em 50 centavos, em 1 dólar, em 3 dólares, em 5 dólares. Em várias coisas. E também o PDAJ, que é o Conexua e o Ministério da Administração Estatal, que é o Conexua e o Ministério da Administração Estatada, bem, líderes comunitários, ser ralotando. Agora, se deu a previsão, que há regras, que a lei ruma, nem bem que for competência, não for poder, mas chefe, isso que será, chefe, a aldeia, será atuar a cobrança. Se há lei ruma, há regras ruma, mas que requer que a taxira há poder para atuar a cobrança, não é legal. Mas se há previsão ruma, não é considerada ilegalidade. Enquanto o Conselho Ministro aprova o projeto de decreto-lei com o subsídio do dólar americano atocida para cada família e o âmbito da pandemia da Covid-19, e a lorra do novo recentelo fulano abril, na peleão Xavier, Lluvial da Costa, Yemen.